Música Um local muito próximo aqui da cidade de Guarujá, aqui na praia de Pernambuco, que está agora aberta a visitação. A Ilha dos Arvoredos, ela tem a concessão pela Fundação Fernando Li, e até então era um local para as pesquisas científicas, né? E essas pesquisas foram desenvolvidas ao longo de décadas, após a morte de Fernando Li, com parceria com a UMAERB. Uma dessas pesquisas foi o doutorado da professora Priscila Bonini, que desenvolveu aqui na Ilha dos Arvoredos um modelo de educação ambiental, justamente para permitir que as pessoas, os visitantes educandos, tivessem contato com a ilha e pudessem repensar suas práticas e suas atitudes. E embasado nesse projeto de doutorado, nasce o Projeto Mundo Sustentável, uma parceria entre a Fundação Fernando Li e o Instituto Nova Maré, que agora está permitindo essa visitação. Música 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 A ideia é deixar o legado do Fernando Li, engenheiro mecânico super contemporâneo, né? Apesar de nascido em 1919, ele veio de um trabalho genial de projetar a Ilha dos Arvoredos para ela ser autossuficiente, então contando com três premissas básicas de água, alimento e energia. Música 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 A gente olha tanto para a parte de visitas, né? Trazer pessoas para cá, para que elas sintam e se transformem através da Ilha dos Arvoredos, mas que também a gente consiga levantar recursos para fazer essa manutenção. E a gente tem as leis de incentivo, como pesquisa científica, outros eventos socioambientais que a gente possa criar também aqui dentro, mas também a gente procura patrocinadores. Música Então é um convite que a gente faz para que as pessoas venham visitar aqui esse espaço magnífico, muito próximo da praia, mas que faz esse contato. Parece que a gente já está num outro universo, onde a sustentabilidade é colocada em prática, para a gente repensar mesmo as nossas atitudes, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente e ter uma vida mais sustentável. Música 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 Música